A gente traz informações a respeito do prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, que segue internado sem previsão de alta. A gente volta com a repórter Alice Brito, que tem os detalhes a respeito da situação de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Alice Brito conosco? Oi, Alice. É, pessoal, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, ainda segue internado em um hospital particular aqui de Belo Horizonte. O estado de saúde dele é estável, porém, o prefeito ainda não possui previsão de alta. E isso é o que informou a assessoria de imprensa do prefeito. Ainda vale lembrar que Fuad Noman deu entrada nesse centro de saúde no sábado, com fortes dores nas pernas. Um resultado do tratamento que ele realizou contra o câncer e foi finalizado ainda em outubro deste ano. Fuad Noman ainda vai passar por uma bateria grande de exames. Ainda lembro também que Fuad foi reeleito prefeito de Belo Horizonte no segundo turno das eleições municipais e tomou posse do seu segundo mandato já em janeiro de 2025. De volta pra vocês. E é importante a gente reforçar também, obrigada Alice pelas informações, que o prefeito Fuad Noman, ele, desde o período eleitoral, ele anunciou que estava com essa doença, com câncer, e sempre com muito vigor, aguentou firme toda a campanha eleitoral, falando que estava forte, que iria enfrentar o câncer de frente, sempre muito otimista, né Guilherme, em relação à doença. Então a gente tem esse registro de enfrentamento ao câncer, né? E realmente foi reeleito agora e ele estava, tinha anunciado que realmente estava curado, sem sequelas, né? Estava bem, passando bem. Fez isso durante uma entrevista que concedeu, durante aquelas sabatinas que são realizadas no período eleitoral, uma sabatina que concedeu aos portais UOL e Folha de São Paulo. E dizendo que o tratamento já havia sido concluído, o prefeito de Belo Horizonte chegou a anunciar, né, em entrevista coletiva, que estava passando por esse procedimento, que já havia sido diagnosticado, e acho, inclusive, fazendo aqui uma ponderação, que o prefeito tem sido absolutamente claro, cristalino e transparente ao tratar deste tema. O que é importantíssimo, né? Ele é o representante máximo do povo de Belo Horizonte, assim eleito no primeiro mandato junto com o Alexandre Calil, e agora para a reeleição, portanto, decisões da cidade, tudo que passa pela figura do prefeito, é importante que os cidadãos saibam exatamente como está o prefeito, o quadro é considerado estável, como informou a repórter Alice Brito, e ele ainda passará por uma nova bateria de exames para saber efetivamente quais são as condições de alta do prefeito, né? A gente sempre lembra, o quadro de estabilidade é sempre uma linha reta, é você dizer, estamos neste lugar em que não tem acontecido variações, mas ainda carecemos de mais informações, a gente também está em busca disso, sobre o que é a motivação dessas dores sentidas pelo prefeito nas pernas, ou o que é que pode ter causado isso, essa ida dele, depois de fazer seguidamente exames de rotina, como tem de fazer o acompanhamento. Tinha encerrado o ciclo dele de quimioterapia, né? Então a gente segue acompanhando as informações e qualquer atualização a respeito do estado de saúde do prefeito Foad Noman, prefeito de Belo Horizonte, a gente traz aqui para vocês.